Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre como posicionar as gaiolas, tá? Aqui vocês podem ver, eu tenho as gaiolas padronizadas aqui. E eu tenho essa aqui, que era pra ser gaiola reserva, mas sem querer virou gaiola criadeira. Mas eu já comprei gaiola pra essa turma aqui, pra ficar tudo padrãozinho. Então, vamos lá. Como posicionar as gaiolas? Eu tenho duas ali, vai chegar mais uma. As gaiolas de cima, geralmente são pra aves que tem mais medo ou tem mais dificuldade pra estar criando. Não dificuldade, como é que eu posso dizer? Elas se sentem mais à vontade em cima, entendeu? Elas são aves um pouco mais ariscas, não gostam de ficar no baixo. Então, eu mantenho elas pra cima, pra manter a criação delas. E nunca coloca gaiola, gente, mais do que você alcança, ó. Tá vendo? Aqui eu consigo mexer nos potes de comida e consigo mexer nos ninhos. Cabe mais gaiola ali em cima? Cabe. Mas eu não coloco, porque sempre as gaiolas que a gente não alcança, a gente vai meio que deixando de lado. Então, fica aí a primeira dica. Sempre colocar as gaiolas até onde você alcança. Minha outra dica é com relação às gaiolas de baixo. As gaiolas de baixo eu deixo pra aves mais mansas. Por quê? Você vai passar um rodo aqui, você vai passar uma vassoura aqui. Se o casal de baixo não for mais manso, ó. Esse aqui até vem, ó. Tá vendo? Se eles não forem mais mansos, eles vão ficar assustando, eles vão se debater. Se tiver ninho, que é o caso daquela ali, eles podem quebrar ovo, podem pisotear filhote. Então, fica aí a outra dica. Os casais mais acostumados com você, fica embaixo, no caso os mais mansos. E os mais ariscão, em cima. Na hora aí você vai perceber. Se a ave assusta com qualquer coisa, você joga lá pra cima. Se ela não se assusta com nada, você põe aqui embaixo. Outra dica, deixa eu sentar aqui. Ó, eu não mantenho a gaiola no chão. Isso aqui sai com água, só passar um paninho sai. E por que não manter a gaiola no chão? O primeiro ponto é das aves que se assustam com a vassoura. Segundo ponto, manter longe da friagem, tá? Geralmente o chão é mais frio. E o terceiro ponto é a questão de limpeza. Aqui eu consigo limpar todos os cantos, ó. Hoje eu só dei uma varrida, eu não cheguei a passar o tono. Mas se eu precisar, ó, tá vendo? Fica lá no fundão. Mantenha o criadouro limpo, sem bicho. Isso é muito importante. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo. Se inscreva aí no nosso canal. Ativa o sininho pra receber as próximas notificações. E segue a gente lá no Instagram, gente. Todas as novidades, todos os filhotes, todos os casais. Eu mantenho sempre atualizado lá, certo? Então segue a gente no Instagram também. Berçário das Aves. E até a próxima. E até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti